Apple GPT, Big Tech, entra na briga de chatbots e pode ajudar investidores de criptomoedas. Então, assim, obviamente que a Apple não ia ficar de fora em relação a esse negócio de inteligência artificial, só que a grande questão é que o pessoal, a gente já tinha inteligência artificial em relação a vários aspectos, né? A Siri do Android já era uma inteligência artificial. O próprio Google, né? O Ok Google, quando você chama aí, Ok Google, às vezes falha, né? Enfim, é um tipo de inteligência artificial. Tem a da Samsung, né? Qual que é o nome da Samsung? Ray Bixby. Tem inteligência também da Samsung. Ah, mas daí é assistente virtual. Assistente virtual é uma classificação de inteligência artificial. Tá? Então a grande verdade é que a gente já via inteligência artificial em tudo quanto é lugar, só que não tava em alta ainda, não tinha surgido o chat EPT, então o pessoal, né? Ficava nessa. Mas sim, a Apple agora tá se embrenhando mais nesse ramo voltado à inteligência artificial. Então, olha, segundo a publicação, a Apple já desenvolveu um framework, o AJAX, que é um conjunto de biblioteca de funcionalidades e estruturas para o desenvolvimento de aplicações na prática. Uma espécie de matéria-prima para o desenvolvimento do chatbot. Por outro lado, não é possível afirmar o grau de adaptação do Apple GPT para investimentos ou, inclusive, aplicativos de criptomoedas, né? Eles estão falando que... E por que eles entraram nesse mérito, né? Porque justamente o pessoal tá falando que se a Apple tá fazendo uma espécie de base pra pessoa depois desenvolver inteligência artificial nisso, a gente pode utilizar isso daí pro nicho das criptomoedas, né? Pra ganhar dinheiro com criptomoedas. Mas, é claro, é só uma especulação. Mas eu acredito que em algum grau, em algum nível, isso vai ser possível. Porque se com o chat GPT é possível, você consegue configurar o chat GPT pra te dar resultados lógicos com base em preço. Você consegue gerar, por exemplo, uma média móvel com o chat GPT. Enfim, né? Então... E por outro lado, não é possível afirmar o grau de adaptação para o investimento... Para investimentos ou, inclusive, aplicação de criptomoedas, já que a fabricante do iPhone aparentemente destina parte considerável de seus esforços à privacidade e que, por hora, a Apple ainda carece de uma estratégia clara e decisiva em termos de entrega de suas tecnologias de inteligência artificial aos consumidores. Então, é claro, né? A Apple, ela faz parte do negócio da Apple. Ela mantém segredo em relação a algumas coisas pra que ela ofereça um serviço surpreendente. Então, acontecem vazamentos em relação à Apple, mas são muito raros em relação a outras empresas e eles ainda estão com essa pegada de privacidade, né? Essa pegada de desenvolver o iPhone é mais seguro, as empresas malvadas não vão ter acesso aí aos seus dados e tudo mais. Então, ela precisa também ter um certo tipo de segredo, né? Um certo tipo de sistema que proteja suas informações porque senão também fica feio pra imagem dela. Mas faz parte aí desse negócio da Apple e da postura dela chegar com um serviço surpreendente, de repente, né? Normalmente, tudo que a Apple faz tem o preço elevado e tem uma qualidade também elevada. Tanto é que ninguém discute se o iPhone é bom, né? Não se discute se o iPhone é bom. Se discute só o quanto o preço do iPhone realmente é justificável em relação às suas especificações técnicas. Só que o problema é que as pessoas fazem isso sem considerar que a marca é que tem o maior peso de tudo, né? Qual que é o bem mais valioso da Apple? É o iPhone? É o MacBook? É o iPod? Nem vejo mais o iPod, enfim. Não, de fato, é a marca, né? É o mesmo que você faz mais que a cara é oásle número 3... é o sabor Tessa. É o mesmo que você teve mais. É o único lugar scary.